A CIDADE NO BRASIL Música Música Tem que empurrar, segura, 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 segura Música O que é isso? O que é isso? O que é isso? O sentimento que eu tive ao chegar ao meu local de trabalho e ver tanta destruição feita contra o patrimônio artístico e cultural da nossa nação é um sentimento de desolação, é um sentimento de tristeza e um sentimento de impotência E um sentimento de desolação Americano Tchau, tchau. Tchau, tchau.